Seguinte, eu vou virar de costas pra não ver o que você vai fazer. Eu quero que com as cartas viradas face pra baixo, você vai passando uma quantidade de cartas e para quando você quiser. Ou simplesmente pense em um número, um número qualquer, e passe essa quantidade que você pensou. Não precisa ser um número pequeno, precisa ser um número... você que sabe, tá? Então, enquanto eu estou de costas, não tô de costas, mas eu não estou vendo, eu quero que você vá passando as cartas aqui assim, e parar no momento em que você quiser. Parou? Você tá com um monte ainda na sua mão, né? Sim. Tá, você tem a opção de memorizar a carta de onde você parou, do monte que você tá segurando, a carta do topo, ou escolher qualquer carta desse mesmo monte. Você que sabe. Eu quero que você pegue essa carta e memorize. Fica com ela ainda na mão. Mostra pra câmera. Mostra pra câmera? Mostra. Essa carta coloca no meio do monte que você colocou no tapete aqui. No meio dessas cartas aí, aleatório. É. Foi? Foi. E esse monte na mesa, quero que você junte as cartas, não sei se tá bagunçado. Não. E coloca no meio do monte que você tá segurando. No meio do monte que eu tô segurando. Isso. Isso. Pronto. Foi? Foi. Corta o baralho completo. Ou seja, você passou uma quantidade de cartas que eu não vi. Foi um número pensado ou você passou aleatoriamente? Só passando aleatório. Tá. Aí você memorizou uma carta que poderia ter sido a do topo ou qualquer uma do monte. Você perdeu no meio daquele monte. Aquele monte você colocou no meio do outro monte. Então, a única dica que eu tenho é que a sua carta tá no baralho. Agora, qual que é esse meio complicado? Mas, eu vou tentar descobrir. Vamos lá. Que agora tem a parte difícil, sabe? É um pouco complicado. Talvez. Seguinte. Eu vou passar carta por carta. Eu quero que você veja se a sua carta vai passar aqui no meio. Ou melhor, não vou fazer esse suspense, não. Eu sei que a sua carta não tá aqui no meio. Qual foi? Dez de passo. Exatamente. Dez de passo. Então, pra realizar essa mágica, você precisa fazer um preparo no baralho. O preparo que eu faço é separar as cartas entre naipes. No caso, eu separo o naipe de copas e espadas. E deixo elas em ordem. De ice a rei. Os dois naipes. Então, depois de separado e deixado em ordem, vai ficar mais ou menos assim. O rei na base. Aí vai do rei ao ice. Do naipe de copas. E depois a mesma coisa do naipe de espadas. E essa sequência aqui, você vai deixar no topo do baralho. E esse daqui eu preparo pra realizar a mágica. Eu gosto de começar a mágica assim. Eu jogo o baralho face pra cima na mesa. E espado as primeiras cartas aqui assim. Deixando elas meio que cair. Pra dar uma sensação de caos. E o espectador vê que não tem nenhuma ordem. Aparentemente não tem nenhuma ordem. Mas ele não sabe que a ordem está lá no final do baralho. Então vamos lá. Você vai pedir pro espectador pegar o baralho. E enquanto você tá de costas, ele vai fazer os movimentos. O primeiro movimento é. O espectador vai passar carta por carta na mesa. E vai parar o momento que ele quiser. Ele pode pensar em um número e passar a quantidade do número que ele pensou. Ou simplesmente ir passando assim de forma aleatória. E parar realmente quando ele quiser. Digamos que, sei lá. O espectador tivesse parado mais ou menos aqui. O que você vai pedir pra que ele faça é. Pegar a carta de cima e memorizar. Ou escolher qualquer carta do monte que sobrou. Digamos que ele tivesse selecionado uma carta do meio. Digamos que ele tivesse pego essa carta aqui. Ou melhor, eu vou pegar uma carta sem mostrar. Pra vocês entenderem como que isso funciona aqui. Digamos que ele tivesse pego essa carta aqui. A carta que ele pegou, você vai pedir pra que ele jogue no meio do monte que está na mesa. Ou seja, esse monte aqui. Vai jogar mais ou menos assim. E esse monte aqui vai colocar no meio do outro monte. Mais ou menos assim. Pronto. Aí você fala, tá. E agora, como que você faz pra descobrir a carta do espectador? É só você pegar o baralho e olhando pras cartas, você vai procurar a sequência. E a carta que estiver fora da sequência, que estiver ali no meio, é a carta do espectador. Então, por exemplo, aqui ó. Ais, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Valete, dama e rei. A sequência das cartas de espadas tá tudo certo. Tá indo de Ais a rei certinho. Agora vamos pro naipe de copas aqui, ó. Ais, nove. Aí depois vem o dois, três, quatro. Tem um nove aleatório aqui no meio do naipe de copas. Ou seja, essa carta aqui é exatamente a carta do espectador.